Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu vim mostrar aqui para vocês. O rapaz está vindo para colocar o revestimento aqui na parede. E deixa eu vir aqui. E aí, gente, eu vou ter que esvaziar as coisas que estão nesse armariozinho aqui e nesse aqui. Até já coloquei aqui a cadeira para subir. E vou ter que deixar sem nada aqui, ó. Não pode ficar nada. Estou até pensando como é que eu vou fazer o almoço hoje, hein? E aqui tem que tirar pelo menos essa parte aqui para ele organizar essa parte aqui da tomada, né? Aí, já vou começar aqui, porque ele já deve estar quase chegando. Eu quero pelo menos já ter tirado as coisas daqui, que aí ele já vai começando a organizar essa parte para colocar aqui, né? Aí, gente, o que deu eu vou mostrando para vocês, viu? Super ansiosa para poder ver esse armário colocadozinho, né? Aí eu acho que quando tiver com os armários aqui, vai finalizar essa parte de sala cozinha, se Deus quiser. E aí, eu vou aproveitar também hoje, meu esposo vai colocar esse varãozinho branco aqui, ó. Lá em cima, ó. A cortina. Ele foi deixar a Luan ali no curso. E depois vai voltar e continuar aqui nas coisas, né? Então, é isso, gente. Vamos aí para o vídeo. Vamos aí mais um dia, né? Na saga aqui, né? Uma reforma que foi feita, mas que ainda não acabou. Continua, viu? Sempre, sempre tem alguma coisa para fazer. Quem é dona de casa aí, sabe, né? E a gente não pode fazer de uma vez, vai fazer aos poucos mesmo, é assim. E o legal é isso, né? Participar toda a evolução. Vamos aproveitar o processo, né? Então, é isso, gente. Deixa aí o like e vamos comigo. Aqui em cima tem isso aqui. Vou descer aqui e depois... Coloco. Ui! Sava zinha de arroz esquecido aqui, ó. Tem até arroz. Porque é muito alto aqui, né? A gente acaba que até esquece. Por isso que eu não vou fazer até em cima. Porque eu já não alcanço nessa parte aqui. Eu vou fazer ele dessa altura aqui. Depois eu vou pensar na possibilidade dele só fechar e deixar fechado até em cima. Mas sem uso. Porque não vale a pena, né? Tá tudo bem poeirado aqui. E aqui... Ai, Jesus. E aqui tem um pouco de mantimentos. Tem uns pratos e umas coisas abertas aqui. Aí aqui tem... Algumas coisas de utensílios também. Eu vou deslazear tudo. Quando ele chegar... Só tirar da parede, né? Pra começar. Gente, o rapaz já veio, né? Já tirou os armários. E fez esses furos na parede pra colocar o revestimento. Olha só como eu tô aqui. Tudo muito empoeirado. Muito, muito, muito. Mas acho que essa é a pior parte, né? Tudo sujo aqui. Tudo... Assim, né? E aí, ele agora vai colocar a massa na parede pra poder dar a continuidade. Aqui ele vai estar colocando a massa. E... Pra poder deixar tudo niveladozinho. Pra depois vir acentando o revestimento. Aqui ele começou o revestimento de cima pra baixo. Por causa daquela emendazinha. Pra não ficar na parte de cima e ficar mais na parte de baixo. Vai pegar um trinche bem pequenininho. E a gente apertou fazer assim pra pegar na parte de baixo mesmo. Gente, o rapaz acabou de sair daqui. Ele já terminou a parte aqui de... De assentar o revestimento, né? Mas ainda falta o rejunte. E assim está. Baguncinha. Maravilhosa, né? Pra limpar. Olha só. Muita sujeirinha. Muita sujeirona, na verdade. E aqui está a mesa ou o estado que se encontra. A sala. Gente, tá tudo muito bagunçado. Aí agora eu vou dar uma meia... Meia arrumadinha aqui, né? Tirar pelo menos o excesso da sujeira pra... Quando... Ele ainda vai vir pra rejuntar. E pra botar... Mudar de lugar a tomada, né? Aí teve umas partes que... Essa parte de baixo ficou toda com esse trinche. Assim, ó. Bem pequenininho. Só que aí o armário vai ficar por cima, né? E pelo menos vai cobrir. Essa parte pra não ficar assim tão feio. E a parte que vai ficar exposta é a de cima. Quando rejuntar, aí... Essa parte que tá mais escura vai ficar mais branquinha. Então, assim. E aí, ó. 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 Gente, dei uma meio limpadinha aqui, ó. E aí, ó. E aí... Pra poder tá usando esse espaço. E aí, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Pra não ficar muito grande. E aí, já vou iniciar o outro. Mostrando como é que tá ficando tudo por aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Não esquece aí, tá? Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!